Reva, meva, dança, rica, so com tanya You can feel it everywhere Lift your head and lift your head and lift your head and join us Reva, meva, dança, rica, so com tanya Reva, meva, dança, rica, so com tanya You can feel it everywhere Olha bem, olha bem, olha bem com a minha cara Fala e confirma que homem nenhum presta O que importa pra mim é as notas de cem Amor é lorota, pra mim não interessa Não usa aliança, sou caixonado Me namoro, eu tô suave Amor é saci, sou trouxa, acredita Eu só tô dizendo a verdade Caiu na minha lábia e conheceu o meu coração frio Não dou valor pra piranha A minha alegria é o coração partido Pode chorar que tá liberado Iludir já é lei Se perdeu no meu jogo é a lei do chiclete Grudou no meu pé, eu pisei Achando que me engana, falando que ama Sabe de nada, inocente Se tu não conhece, eu me apresento Dom Juan Cafajeste Se tu não conhece, eu me apresento Dom Juan Cafajeste Ela se apaixonou, gamou e mordeu a isca Amor é conto de fara, sai na realidade É o papo vigarista Ela chora, liga e implora Padre sim, eu já tô farto Não enche o saco, sabe qual é? Carrafa, gesto e nato Ela se apaixonou, gamou e mordeu a isca Amor é conto de fara, sai na realidade É o papo vigarista Ela chora, liga e implora Padre sim, eu já tô farto Não enche o saco, sabe qual é? Carrafa, gesto e nato Olha bem com a minha cara Fala e confirma que homem nenhum presta O que importa pra mim é as notas de cem Amor é lorota, pra mim não interessa Não usa aliança, sou caixonado Te namoro, eu tô suave Amor é saci, só trouxa acredita Eu só tô dizendo a verdade Caiu na minha lábia e conheceu O meu coração frio Não dou valor pra piranha A minha alegria é o coração partido Pode chorar que tá liberado Iludir já é lei Se perdeu no meu jogo é a lei do chiclete Grudou no meu pé, eu pisei Achando que me engana, falando que ama Sabe de nada inocente Se tu não conhece, eu me apresento Don Juan Cafajeste Se tu não conhece, eu me apresento Don Juan Cafajeste Ela se apaixonou Gamou e mordeu a isca Amor é conto de fara Se é na realidade é o papo vigarista Ela chora, liga e implora Padrissim, eu já tô farto Não enche o saco, sabe qual é? Carrafa, gesto e nato Ela se apaixonou Gamou e mordeu a isca Amor é conto de fara Se é na realidade é o papo vigarista Ela chora, liga e implora Padrissim, eu já tô farto Não enche o saco, sabe qual é? Carrafa, gesto e nato